Os brasileiros que estão vivendo perto do perigo contam como está a rotina depois do início do conflito entre Rússia e Ucrânia. Não tenho dormido direito, eu estou dependendo da internet para poder falar com a minha família. A gente vive na constante apreensão do que pode acontecer, a noite principalmente é muito pior. Para resgatar os brasileiros, dois aviões KC 390 Millennium da Força Aérea Brasileira estão prontos para decolar nesta sexta-feira. A FAB divulgou a rota de voo dos aviões. As aeronaves vão sair da base aérea de Anápolis, fazer escala em Cabo Verde, em seguida faz uma nova parada para reabastecimento em Lisboa, capital de Portugal e, por último, na Polônia. Os brasileiros vão embarcar e os aviões voltam pela mesma rota. O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, encaminhou nesta quarta-feira um telegrama para cinco embaixadas com novas tarefas para auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia ou os que já conseguiram sair do país. O Itamaraty identificou um agravamento no conflito e determinou que os brasileiros sejam resgatados da zona de guerra. O documento emitido pelo ministério determina redirecionar as operações da embaixada em Kiev para as cidades de Livier e Chisnal, na Moldávia, por onde passam boa parte dos brasileiros que decidem sair da Ucrânia com direção à Romênia. A medida visa tornar mais rápido e eficiente e presente o atendimento a brasileiros que necessitam de apoio do governo brasileiro para sair da Ucrânia. Além disso, as embaixadas do Brasil na Ucrânia, Polônia, Romênia, Hungria e Eslováquia precisam alugar transporte, providenciar alojamento e alimentação aos brasileiros evacuados, bem como quaisquer outras despesas de natureza humanitária que se façam necessárias. O medo ronda quem está no meio do fogo cruzado. Esses últimos cinco dias eu tenho dormido duas horas por dia dentro do meu carro e comido lá também. Então, assim, eu estou doida para chegar na Alemanha para poder deitar, dormir e comer direito.